Música Tadilance maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doitade maconha Pintando sangro bagulho é doidão Travando essa puta que é do safada Senta malvada, kick malvada Travando a ponta da pica e não para Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Homem nação perfeita, zé de cerveja, maconha Com a minha viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Com a minha viciou, dá tudo curtir nação perfeita